A gente está atrás de Apocalipse, né? Dá a volta. Depois de Apocalipse, amém? Gênesis 39, versos 1 e 2. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos maeletas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, esse verso, essa história aqui, nos mostra claramente a situação de um jovem, de um homem de Deus, chamado José, um homem que foi escolhido por Deus, ele foi eleito por Deus, para ser um instrumento de salvação da sua família, e depois instrumento de salvação para um povo. e também serve para nos mostrar que, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós vamos enfrentar no futuro, nós podemos continuar ser servos de Deus, e ser servos abençoados por Deus. Josué, ele mostra tudo isso para nós. A vida de José, não é? Foi fácil, não. Ele foi filho de Jacó, um dos doze filhos de Jacó, e José, quando ele começou as suas experiências com o Senhor, criado no lar, crente, não é? Criado no lar, temente a Deus, um lar aonde Deus era prioridade, aonde os conselhos do Senhor eram preservados, criado no lar onde o acordo assumido com Deus era preservado. Jacó, que era Israel, não é? Outro servo, teve as suas experiências individuais com o Senhor, atendendo, obedecendo aquilo que havia começado na sua família, através do seu avô. Então, José, o jovem, totalmente criado no lar, cristão, agora ele começa a ter suas experiências com o Senhor, ainda jovenzinho, não é? Usado nos dons, usado na oração, o Senhor, o Senhor começa agora a mostrar para ele o que ele seria no futuro. E o Senhor deu a ele um sonho. E nesse sonho o Senhor estabelecia aquilo que ele iria ser no futuro. Ele seria maior do que os seus irmãos, ele seria maior do que o seu pai, ele seria maior do que a sua família. e agora José, baseado nisso, baseado nesse sonho, nesse dom de Deus, nessa manifestação de Deus, nesse recado de Deus para a sua vida, nessa definição de Deus para a sua vida, José agora guarda aquilo e ele zela por aquilo. Os irmãos, cheios de inveja, vendem José, aí começa a vir a luta. Ele foi vendido, dado como morto muitos anos e agora José se encontra no Egito. tratado como escravo, tratado como um empregado qualquer, um escravo ali e a palavra nos fala que independente da situação em que José estava, tudo que caía em suas mãos prosperava. Tudo que José colocava as mãos para fazer, todos os seus projetos, todos os seus planos, mesmo sendo escravo, mesmo aonde ele estava não vendo ainda os olhos humanos, não vendo uma saída, não vendo como se cumprir aquilo que Deus havia mostrado para ele. Mas a palavra nos fala que em nenhum momento José negou ao Senhor. em nenhum momento José esqueceu da promessa de Deus sobre a sua vida. Em nenhum momento José disse não para aquilo que Deus estava colocando em suas mãos. E agora em um momento ainda mais difícil, a mulher de Potifar vem para ele com más intenções, ele foge daquilo, foi colocado em uma situação mais difícil, agora além de ser escravo, ele se encontra na prisão por dizer não ao pecado, por rejeitar o pecado. Ele agora preso ali, o Senhor ainda estava com ele. e dentro daquela prisão o Senhor ainda deu a ele condições de novamente ser usado nos donos espirituais e ali ele pôde discernir alguns sonhos, algumas manifestações do Senhor e ele foi mais uma vez honrado por Deus. Meus irmãos, eu disse aqui uma vez que o Senhor ele marca encontros com o homem em lugares difíceis, lugares que nós nunca queríamos, nós nunca pensaríamos que o Senhor estaria conosco. Ele marca encontro em uma ilha, ilha de Pátimos com o seu servo, ele marca encontro com José dentro da prisão, ele marcou encontro na cova dos leões, marcou encontro em uma fornalha de fogo, o Senhor faz coisas que a gente não entende, mas o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixa sozinho, independente da situação, independente da nossa posição, se nós demonstrarmos a Ele a nossa fidelidade ao Senhor, se nós mostrarmos a Ele que nós somos definidos no Senhor, o Senhor nos honrará. Mas a pessoa pode falar assim, mas, espera aí, e se José tivesse demonstrado uma fraqueza, quem sabe, tivesse demonstrado ali uma certa fraqueza na sua fé, tivesse ido, tivesse negado ao Senhor, mas, você pode dizer, mas Ele tinha todos os motivos, não é? É isso que as pessoas falam, é isso que os médicos falam hoje em dia, não, mas também, uma criança traumatizada, não é? a criança tem tudo para ser revoltada, criada num lar onde os seus irmãos venderam Ele, entendeu? Totalmente, não é não, Ele está certo, Ele tinha motivo para poder fazer isso mesmo, para negar a fé, para poder cair no pecado, cair no mundo, as pessoas dizem isso, Ele tinha tudo para ser revoltado mesmo, para poder, não é? Afinal de contas, o que Ele viu, o que Ele passou, no ambiente que Ele foi criado, mas José não tinha nenhum motivo para ser revoltado, pelo contrário, José não tinha nenhum motivo para ser, não é? para negar a sua fé, porque o Senhor havia falado com ele que ele seria o salvador da sua família, e foi nisso que Ele se baseou, foi nisso que firmou a vida de José, foi nisso que fez José ser a pessoa que Ele foi, foi o chamado dEle, foi quando o Senhor falou com ele, foi quando o Senhor, não é? a sós, nas suas orações ao Senhor, foi quando na intimidade dEle com Deus, foi naquilo que Ele crê, naquilo que Ele cria, foi naquilo que Ele ouviu, os conselhos do Pai, às vezes as experiências que o Pai contava, meus irmãos, aquilo que nós fazemos, com nossos filhos, eles observam tudo, aquilo que nós passamos para os nossos filhos, aquilo que nós passamos dentro do nosso lar é muito importante, porque pode definir a vida dos nossos filhos, pode definir a vida dos novos, o Senhor está trazendo para a igreja, por isso é muito importante que nós venhamos demonstrar em qualquer circunstância a nossa definição no Senhor, no final de contas foi o Senhor que nos chamou, não foi ninguém aqui não, não pode ter sido um irmão ou outro, mas ele foi um instrumento, foi usado por Deus, como José foi um instrumento usado por Deus para a salvação do seu povo, mas quem coordena tudo, quem está no comando de tudo, quem é o piloto, é o Senhor, não é o homem não, por isso José a experiência dele não foi com o Pai, ele ouviu, ele ouviu o testemunho do Pai, mas a experiência dele foi com o Senhor, foi o Senhor que se manifestou para ele, foi o Senhor que mostrou para ele quem ele seria, o seu chamado, independente do que ele passou, independente do que ele presenciou dentro da sua casa, a inveja dos irmãos, a maldade dos irmãos, o importante foi que ele, né, ele tinha uma experiência marcante com o Senhor e isso definiu a vida dele, isso mostrou para ele, olha, pode acontecer qualquer coisa, eu posso até morrer, mas quanto mais eu morrer, mais o Senhor vai nascer na minha vida, José era assim, e José ele representa para nós a pessoa do seu Jesus, se nós olharmos a vida de José, tem tudo a ver com Jesus, ele é profeticamente, José representa a pessoa do seu Jesus, que foi instrumento de salvação para uma nação, para um povo, mas agora é instrumento de salvação, é o elemento que liga o homem à eternidade, José fez isso, seu povo estava lá no Egito, não é? José, ele foi um instrumento, enquanto faltava comida, José, ele era governador, o pão estava com ele, não é? o alimento, o grão, aquilo que fazia o pão, aquilo que fazia, fazia o alimento para o povo, todos iam a ele, enquanto o mundo está aí morrendo de fome, Jesus, ele é o pão da vida, a fome do homem é saciada em Jesus, o homem precisa de ir a Jesus, ele tinha a chave do celeiro, tudo estava com ele, como Jesus é, ainda hoje é, o elemento que liga o homem a Deus, meus irmãos José estavam ali, tinha tudo, tinha tudo, para dizer, olha, não quero isso para mim, não, não quero isso para mim, não mereço e não preciso disso, não foi isso que eu planejei, não foi isso que Deus mostrou para mim, mas que negócio é esse? Muitas vezes as nossas vidas, elas, são muitas voltas, não é? Muitas voltas, muitas lutas nós enfrentamos, muitas provas nós enfrentamos, e muitas delas são permitidas por Deus, como José aqui, tudo o que aconteceu com ele foi permitido por Deus, porque Deus tinha que testar José, Deus precisava de provar até aonde José aguentaria ser o salvador do seu povo, e em tudo ele foi aprovado por Deus, e a palavra fala claramente aqui, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, mesmo estando no Egito, mas irmãos, o Egito ele representa para nós o mundo, faraó, ele representa o príncipe deste mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui temporariamente, mas o Senhor pode nos abençoar, mesmo aonde estamos, não importa, você é que define isso, você é que define a sua vida diante do Senhor, não é o Senhor não, mesmo o Senhor querendo, mesmo o Senhor almejando isso te abençoar, mas é você que define os seus atos, nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, José ele escolheu guardar no seu coração o plano de Deus para a sua vida, mesmo o seu plano pessoal, mesmo o seu projeto de vida ser diferente, passar por momentos difíceis, mas nada mudou o projeto de Deus na vida de José, porque José escolheu aquilo, e José guardou aquilo como prioridade na sua vida, meus irmãos, nós temos nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, da mesma forma que José ele presenciou dentro do seu lar, testemunho seu pai, Jacó, nossos filhos também precisam ver em nós a mesma definição, que o Senhor possa nos abençoar nisso, que o Senhor possa nos dar condições, não é, de sermos testemunhas vivas daquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja, nós como servos de Deus, nós como homens escolhidos por Deus, mulheres, senhoras, não é, nós possamos ser vasos de instrumentos nas mãos do Senhor, para uma bênção, para aquele que está ao nosso redor, dentro da nossa casa, aqui dentro da igreja, aqueles que têm sido, têm estado conosco, têm nos acompanhado, que o Senhor possa nos dar autoridade, condições de dizer não para as coisas do mundo, e sim para a bênção de Deus, é com cada um, é uma luta, é uma, isto, não é, é uma experiência individual, é você com o Senhor, é você que escolhe isto, é você que define, se você quer servir o Senhor ou não, mesmo que o Senhor queira que você seja 100% servo dele, mas ele não te força, é você que define, se você vai ser abençoado por Deus ou não, então que o Senhor possa nos dar força, e que nós possamos suportar as provas, as lutas, mas sabe de uma coisa, toda prova, toda luta, nós permanecemos fiéis, o Senhor nos dará vitória, o Senhor muda, o Senhor muda tudo, independente, não é, de onde estivermos, aqui no Brasil, no Japão, na China, em Cuba, aonde você estiver, o Senhor vai te abençoar, Ele pode te abençoar, amém? o Senhor possa falar os nossos corações, vamos ouvir o louvor, depois vamos ler o dom, o Senhor,